Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é minha história Jesus me concedeu vitória O alto preço Ele pagou Liberto e salvo agora sou Da gargalheira de libamos me livrou Sou livre, livre canto e dou glórias Em liberdade e em paz eu vivo agora Já não sou eu que vivo sim Mas Jesus Cristo vive em mim Agora sou alguém de nada e ninguém Poso e maior valor Aleluia! 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 Para o teu coração O sangue de Jesus ainda pinga Somente Ele pode te salvar E hoje Ele te convida Te oferece nova vida Liberdade e paz Então encontrarás Sou livre, livre Essa é minha história Jesus me concedeu vitória O alto preço Ele pagou Liberto e salvo agora sou Na gargalheira Ele vamos me livrou Sou livre, livre canto e dou glória Em liberdade e em paz eu vivo agora Já não sou eu que vivo sim Mas Jesus Cristo vive em mim Agora sou alguém E nada e ninguém O uso e maior valor Sou livre, livre E essa é minha história Jesus me concedeu vitória Jesus me concedeu vitória Em liberdade e paz Em liberdade e paz eu vivo agora Já não sou eu que vivo sim Mas Jesus Cristo vive em mim Mas Jesus Cristo vive em mim Agora sou alguém E nada e ninguém O uso e maior valor Agora sou alguém E nada e ninguém E nada e ninguém O uso e maior valor O uso e maior valor Glória a Deus Graças a Deus Muito obrigado Muito obrigado